E hoje nós vamos experimentar uns doces chineses que nós compramos aqui no Shopee Eu não estava esperando, eu estava durmando E hoje Eu não sei que é o teu banco, eu sei lá Ué, eu já começava a ver tudo Então vai, então vai Então vai, pronto E hoje nós vamos experimentar algum joguinho Você é rico, eu sei Ah, eu errei para o lado ali E hoje nós vamos experimentar docinhos que nós compramos da Shopee na Asia Box Aqui, ó E nós vamos experimentar eu, Marcelo E a Lia Lia E o Gustavo E eu, Gustavo Ó, vamos pegar essa caixinha aqui Vamos jogar aqui nessa baciazinha E aí vamos escolher aleatoriamente qual vai ser o nosso docinho Primeiro as damas, sem olhar, escolhe uma aí Achei que você ia dar para mim escolher Eu falei, ué, as damas, gente Que isso Nossa, justamente o que ela não queria Então É esse negócio aqui, ó Está tudo escrito em japo-coreano Os cabeleiros começam É essa Credo Que isso É um roliço É um roliço Tá, vai Vermelho Um, dois, três E Nossa, eu vou sair de comer Não sei lá Mas eu gostei Gostei Eu também Nossa, dez É, não gostei Mas é Mas dá para comer, né É, dá para comer Não é um gosto que eu compraria para comer Mas, né Ó, parece que é uma bolachinha de limão, ó Eu gostei Eu não sou muito fã de coisas de limão, então Mas eu gostei Ah, mas eu curti De dez, eu acho que eu dou um oito Né Eu vou no sete Acho Uns, cinco Ah, eu não gosto de pôr ninguém assim Nossa, peraí, gente Ó Parece Parece um pão de mel Vamos É É chocolate com recheio de nada, né, Lu? É Não, não é um gostinho, Lu Mas não é nada É assim É assim? Não Não É mais ou menos Mas eu gostei também Você, Alia, você gostou? Não, ele é bom, ele é bom, foi triste Você gostou, Lu? Eu dou nota nove Porque dentro, pensei que ia ter um gosto Ué Ah, eu vou de oito É, um, antes Esse daqui É esse aqui, ó Não tem foto de nada Ela vai logo no pedaço Ih, espera Que eu gostar de eu fazer Então vamos ali, vamos nós Lu, esse é bom Hum Esse é bom Casquinho de sorvete com aquela recheio de bolacha de morango É Não é? Uhum Gostei Isso aqui vai receber um dezinho Eu dou... dez Dez Olha, dez pra esse negocinho que ninguém dava nada Ah, eu peguei o que eu queria, ó Ó, é isso aqui, ó Ó, tem melequinha Morde E aí, você gostou? Gostei, eu dou nada dez E você, gostou, Lu? Gostei Mas fala não Gostei mais falsificado Não, não Não, eu vou no oito Gente, meu copo tá todo amassado A gente não sabe o que que é isso Parece um coco com o negócio verde dentro Então... Morde essa metade e da outra metade pro grupo Nossa, meu Deus do céu Olha a cor disso daí por dentro Nossa É muito Horrível Nossa, não dá pra comer não Ah, grudou no dente agora Grudou É bom negócio com o rimbão Eu não gostei muito não Eu gostei Tem... pra mim tem gosto de bala, acho que mais é Eu tô com gosto de poeira na boca agora Nossa, poeira Você já comeu poeira? Já Já, tá Ai, grado Nunca comi não O que eu escolhi foi esse Ó, é essa aqui, ó Deixa eu ver o que que tu quer Isso aqui é lixia Eu vou Ah, morreu Quase a nossa amostra foi pro lixo Segura ali Foi na mão dela, certinho É seu Não é ruim Não, é gostoso É Não é ruim, é bom Eu dou um oito ali Você ali Nove Sete Ó, gente, essa aqui, ó Parece uma bolachinha, ela é bem levinha Cheia de bota, né? Nossa, cheia de chulé Cheia de chulé É bom Eu não consegui nem digitar É bolacha que dá em passeio de escola Isso, passeio de escola Hum, mas é bom Quando você vai pro girafa Não, que girafa? Não funciona lógico Olha o cheiro, o cheiro é ruim Opa, opa Esse aqui é o marshmallow com chocolate dentro A gente acha que é, tá? Parece uma mislap Olha Olha Come de assim É chocolate É chocolate, que gostoso Mostra para eles dentro Parece um pouquinho amargo, né? Ó, minha nota é dez A minha nota é dez Deu, seu, Gu? Dez também Deu? Acho que esse foi o melhor que eu comi até agora É, não Não sei Tá bom É assim, é o melhor até agora, eu acho Ah, eu gostei Esse Nossa, ela pegou o bolachão aqui, ó, gente É o mesmo boneco birubiru lá, ó Que lindo Vai É o mesmo gosto Esse eu vou dar um dez Porque ele tá gostoso, eu gostei Dez também O que você, Gu? Oito nove também Oito nove Então ele deu oitenta e nove O ponto Muito vou ver como que ele é em formato Porque Ele é uma bolinha Bolinha? Eu acho que é Eu amo coisinha de bolinha, é muito fofinho Prazer, bolinha Ah, não Eu não A gente come suja É chiclete, é verdade É chiclete É um dos melhores também Pelo desenho É uma balinha de limão, olha aí, ó Nossa, não dá não Isso aqui eu dou zero Não, zero, sério Nossa, dá um negocinho Toga Você Credo Um bagulho Gostou? Não Não Mas ó, acabou com ele Nossa Eu dou dois Porque é muito azedo Não é É azedo Vou pegar Eu vou pegar uma balinha Eu vou pegar a balinha Ela tá na bolacha Não, gente, olha aqui É um negócio verde Não tem salsa O meu também tem negócio verde É alga Dois, três Vim Bom, bom Eu gostei Vou dar nota Seis Da nota sete Nota oito Sobrou balinha Só lascou Peguei dois Dois não pode? Eu peguei um kiwi Não, era um abacaxi Não, não é um kiwi 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 Ó, pessoal O Gustavo pegou um kiwi Dessa cor Nunca vi É abacaxi Não é abacaxi, mano É abacaxi É abacaxi Tem coroa E o que que é isso? Coroa Esse tem um cabelo Tem cabelo Vai Ó, gente Desculpa aí, gente Hum, já sei Jujuba Gosto daquela jujuba Você sabe o que que é jujuba? É aquele gosto É aquele scumplidinho Com muito balinha coloridinha Com açucinha e açucinha É cuíto Gente, eu acho que isso aqui é blueberry Gosto de passarinho Gosto de passarinho Nunca sei Nunca comi É, eu não gostei muito, não Eu vou dar um cinco Sete Eu dou cinco Não, cinco não Seis, sorry Não tem mais um item Só lá Não, tem um monte Tem dois só Acho que dois Olha isso Tira um Demora, cara Acho que é Esse aqui é o i Não, esse aqui é pêra Isso é pêra Não, pêssego É pêssego Pêssego aqui, ó Eu falei errado o nome Começa com pêra Deixa eu ver É aquele que parece É, ele parece um popô Pô, a boca não sei o que é O que me permite você falar essas coisas Fala pô, 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 pô Pô, 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 pô Temos uma menina aqui no meio Pai É, eu não sei É, eu vou dar uns sete pra esse aqui Eu dou oito Seis Temos mais quatro E acabou Ó É isso aqui, gente, ó É bem de maior azedo Já Mais azedo De mais azedo Comida É mais azedo Mais azedo Vai o que? Nove Eu vou de sete, vai Para não empatar Gente Esse é de feijão Esse aqui, ó Não parece feijão Dá uma olhada É um marrom escuro Não, é um laranja escuro Não, não é um marrom escuro É cor de feijão? É cor de feijão Que isso? Nós estamos comendo Nós estamos na mesa comendo Não, corta essa parte Ah, é feijão Gente, eu acho que é feijão mesmo Nossa Eba, agora que veio Eba, agora que veio Tira, tira Não, tira, tira Não, tira, é chocolate Não é Não é não Ah, eu dou Quatro Um Eu dou oito Ele já vai escolher Uma Peguei Ó, gente Ó Minha, minha, minha Ai, perreio o buraco Agora é muito forte Melançoqueira Muito Hum Já sei Dou nota dez É minha fruta preferida Gente É por isso que eu não É melancinha Mas eu vou arremiar Ah, é terrível Eu dou um oito Um oito Um oito Eu já falei minha nota Do nota dez Dez E você, Gu? Dez também Dez também Vai lá, Gu, escolhe uma aí Escolhe uma aí Parece que é mais alguma coisa com limão aqui, ó O último, hein? Vamos lá Gosto de ir no nacional Muito bom Eu não sei se eu achei bom ou se eu achei ruim Ó, eu dou uma nota sete pra esse aqui que eu não sei o que é Não, tá zero E você, Gu? Não boa dessa bala Quatro, cinco E chegamos ao fim do vídeo E chegamos ao fim do vídeo Todos alegres Porque já acabou tudo esse negócio aqui Graças a Deus O que você achou, Alê? Do experimentação de hoje? Eu gostei Só o último que eu não sou muito fã Porque eu já comi uma bala desse No geral, você acha que foi ruim? Foi muito Foi pior? Foi muito bom? Foi mais ou menos? É, alguns eu pensei que seria bem mais ruim Mas foi bom pra mim E você, Gu? Ó, eu esperava que ia ter umas coisas mais exóticas, assim, sabe? É, né? É, mas foi uma coisa mais normal É, eu... Ó, a minha experiência aqui De experimentar tudo aqui foi uma... Foi uma experiência boa Não foi... Não foi ruim Que nem aqueles feijãozinhos do Harry Potter Quando você pega aqueles ruins lá Nossa senhora, aquele é bravo Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço a todos e... Fui! Fui! Fala você, fui! Eu mandei um beijo Ai, tá meus fãs Eu mandei um beijo Eu mandei um beijo Eu mandei um beijo